Eu que pego ela porque eu que tô maluco E se foda a porra toda, a coceira e o furuco Sabe por quê? Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Se liga na parada Esse baile é de elite Tem filé para a caraca No baile da dinamite Sabe por quê? Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Tô taradigidigidão Agora sim, ó Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem tem Jesus no coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Agora sim, ó Por aí, DJ Infelizmente o tempo é escasso Tem muita gente boa pra cantar aí, tá ligado? Novidade na satisfação Quem gostou, bate na palma na mão Vai levantar a mão Vem pra cá, vem pra cá Só quem aguenta Essa é a nova dança Da câmera lenta Vem pra cá, vem pra cá Só quem aguenta Essa é a nova dança Da câmera lenta Mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Vem devagar e vai Mexe um pouquinho, mexe um pouquinho Vem devagar e MC Simon Vem eu te ensinar devagar e de ladinha que o biju vai pegar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mas quem aguenta Essa é a nova dança, a dança da câmera lenta Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, só quem aguenta Essa é a nova dança, a dança da câmera lenta Agora a parada é o seguinte, hein? Nós vamos fazer na câmera lenta esse movimento assim, ó Ô calor, oi, 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 ô calor, vai Oi, 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 ô calor, vai, 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 ô calor E vem comigo, eu chego nessa parada O baile é de elite Levanta a mão pro alto e tá fechado, tá dinamita Tira o pé do chão e solta o sazor Vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai dançar Vai dançar Tchau, tchau, tchau Vamos que vai Vamos que vai Vamos que vai Tchau, tchau, tchau Vamos que vai Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na sua boca minha língua com jeitinho Mas a cara de safada vai descendo gostoso Vou botar na sua boca minha língua com jeitinho Mas a cara de safada vai descendo gostoso Gostosinho 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 Ele beija no meu corpo, gostou Ele vem de batalha do meu amor Vem dar beijinho Bem gostosinho Ele beija no meu corpo, a dor Vem dar beijinho Bem gostosinho E vai no chão, 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 chão Vai no chão, 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 chão Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vou botar na sua boca, minha lua com gente Faz a cara de safada, vai descer do rosto Vou botar na sua boca, minha lua com gente Faz a cara de safada, vai descer Gostosinho, gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho Ele beijando meu corpo, beijando meu corpo Ele me divina na linha, me dá beijinho Bem gostosinho, ele beijando meu corpo Todo o ar dele bem divina, me dá beijinho Bem gostosinho Vamos que vamos! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vamos que vamos! Tchau, 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 tchau Vamos que vamos! Valeu Dinamite, Rádio RCV Valeu Donizete Já é! Ensina a música como se fosse um coração Que não sai do ritmo batendo como um verso Sei que o ritmo não vai parar Que me leva a dançar O som é som está na alma daqueles Que cantam esse som alucinante dançante Então não me deixe, deixe só Venha dançar Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Venha dançar Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Venha dançar Venha dançar Venha dançar Venha dançar Vem na música como se fosse um coração Que não sai do ritmo batendo como um verso Não se acanhe, não fique parado O que estiver fazendo, deixe de lado O som é só estar na alma daqueles Que cantam este som alucinante dançante Então não me deixe, deixe só Venha dançar, venha dançar comigo Venha dançar, venha dançar Comigo, venha dançar Pois louco, está na alma daqueles Que cantam este som alucinante dançante Então não me deixe só Já é, só se for agora Venha dançar, venha dançar Comigo, venha dançar Venha dançar, venha dançar Comigo, venha dançar Valeu galera!